Aí agora eu pego e mato, não, 994, pô, não é possível que eu vou perder ainda, mano, só se você chegar, só se você for o DeLore ando de volta pro futuro, seu filho do mazunha. Galera, antes de começar o vídeo, mano, gostaria de mostrar pra vocês a loja Soft, mano, tem vários produtos aí bacana, e essa semana, mano, nós vamos ter o cupom de desconto ainda, Soft10, beleza? Que você consegue 10% de desconto em todos os produtos, beleza? O produto de hoje, mano, é a mochila antifurto, muito bacana, com saída USB, pra você carregar seu telefone, muito legal, e 10% de desconto Soft10. Bora pro vídeo! Fala, galera, o Maicon Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Need for Speed, moste o antes de mano, então já para tudo o que você tá fazendo, meu querido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, e deixa o teu like, Marotex, aí, pra fortalecer o corre, demorou? Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu vou vender todos os carros que eu tenho aqui, vou deixar só o Caimã S, beleza? E tem gente que vai falar, ah, mas que não vende não, mano, eu vou vender pra me juntar grana, tá? Esses carros aqui, eu não tô afim de fazer coleção, entendeu? Então vai tudo pra vala, beleza. Aí, a gente tá com o nosso Caimã, show de bola, e vamos ver aqui, galera, os prêmios que a gente tem pra gente pegar a minha, nossa querida, nossa querida Easy, né? É a Easy, não, essa não é a Easy, não, pô, essa é a Joyce, a Joyce, é a Joyce. Temos a Joyce, mano, temos muita gente, nós já derrotou muita gente já, hein, mano? Meu Deus do céu, vamos dar uma olhada aqui, nós precisamos de 1.180, mano, 1.180. Eu vou fazer logo os de polícia primeiro agora, galera, vou fazer os de polícia, pra garantir já um dinheiro aqui, tá ligado? Que aí a gente só faz as corridas e vai pra vala. 238, 238, 214. Deixa eu fazer os radars aqui, mano, Rapidex, que a gente já faz o radar e o pau já quebra. Vamos lá, vamos lá. Eita, mano, esse carro tá delícia demais, mano, tá muito gostoso. Nossa, olha que tanto, olha que filé, já garanti mais um aqui, mano, nossa, facinho, 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 já garanti uma. Vamos garantir outra aqui, vem cá, chega aí, vamos fazer tudo de alguma vez. Aqui é só descer o morro da coutinha. Retão, pô, retão assim, entre aspas, né, entre aspas aqui, ó, é retão, é retão, mas tipo assim, tem um tráfego violento. Vamos lá, é bom que sobe o meu nitro, vamos lá, vai dar certinho, vai dar bom. Aí, ó, todo mundo aparece na hora que a gente tem que ir, passamos também, passamos também, mais um pra garantir logo o esquema. Beleza. Falta o que aqui agora? Vamos fazer mais esse aqui, ó. Isso. Eu acho que já vai ter um dinheiro já pra gente fazer, hein, mano. Vamos lá. Esse aqui é 214. Será que a gente vai dar conta? 214. Ixi, 224. Já foi. Beleza. Ó, pô, o Mia já tá enchendo o saco aqui já, o Mia. Enche o saco não, Zé. Beleza. Vou começar agora os pancadão. Então, é 18 carros, fuja de perseguição policial de no mínimo 18 carros. Fuge em menos de 6 minutos. Evite pelo menos 2 tapetes de pregos. Fuja da perseguição policial cometendo no mínimo 5 infração. Vambora, mano. Vamos começar, vamos começar. Eu já vou começar agora é nos homens, tá ligado? E aí vai ficar mais fácil. Vai tomar um totó. Toma. Isso. Isso é pra ser aprendido. Demorou. Tamo junto. Vambora. Eu tenho que fugir. Ali tem 15. Eu tenho que fugir com 18, é isso? Os homens estão vindo a morta. Vambora. Essa percepção de hoje, mano. Eu vou cortar poucas partes, hein? Poucas partes. Fuja. Ah, eu tenho que fugir mais de 10 minutos, mano. Eu tô quebrando as coisas pra dar algum gás, hein? Ah, mas tá bom. Deu bom. Deu bom. Opa. Pra cá, pra cá. Vamos entrar aqui dentro? Bora. Ó, tem um tempão que eu não entro aqui, hein, velho. Tem uma cara que eu não entro aqui. Bora. Isso aí, dois. Toma, que é de graça. Toma. Isso aí. Vambora. Tem dois. Eu ia bater no meio preço. Não vou bater, não. Não vou bater, não. Porque senão vai ficar chateado. Vai ficar chateado. Eu tô na brincadeira. Brincadeira de criança. Vai. Como é bom. Como é bom. Traz amor e esperança. Negócio é ficar aqui, ó. Negócio é ficar aqui quietinho. Já levanta pro alto, filho. Levanta pro alto. Isso aí. Já levanta pro alto, bonitão. Entendeu? Bom. Aí já era. Esse aí já era também. Já era também. Roda, que eu sou desse. Na BRQ eles não dão conta de mim, não. Eu sou extremamente perigoso. Vambora. Não, pô. Eu tinha que acabar mais um. Eu tinha que acabar mais um Milestone, pelo menos. Apesar que já tá perigoso, né, velho? Eu fico aqui. Já tá perigoso. Eu fico lá pra cá. Já pula pro cidade. Pô lá fora, ó. Eu acho que agora... Pô, mano. Faltava só mais um, mano. Pra eu concluir o Milestone. O problema é se não der, hein, velho. Se não der, se encerrou. Tomara que dê. Tomara que dê. E dê balto. Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto que deu. Aê. Acabou, pô. Acabou. Cento e duzentos mil e duzentos e quenta. Beleza. Acabamos, galera. Rapidão. Vamos pros eventos aqui, então. Os eventos é mais de boa. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer uns eventinhos aqui rapidão. E vambora. Essa mulher aqui é muito boa, mano. A gente consegue levar ela de boa. Vambora. Agora eu vou pra um corridão, mano. Corrida mata-mata. Lembra das mata-matas? Nossa, tem galardo agora, velho. Vambora. Vamos ver. Tem galardo, lancer e um SLK. Eu acho que é um SLK, né? Vambora. Já sai bem. Sai bem. Vamos ver. Não pode dar mole pra esses caras aqui não. Você tá ligado, né? O cara usa a chalataninha. Olha o lancer. Mais um lancer na minha vida é sacanagem, né? Quem viu o último episódio tá ligado do que eu tô falando. Nossa. Lancer na minha vida tá complicado, velho. Olha. Freou. Freou por causa de quem é doido? Aí eu vou descobrir agora, né? Tipo assim. Vambora, mano. Tô sentindo que vai dar nóis. Esse KN, mano. Esse KN. Não, é caimã esse aqui, né? Esse caimã esse aqui, mano. Ele é muito gostoso de andar, velho. Eu acho que esse aqui eu vou pegar até o terceiro chefão de boa. Tranquilo. Porque ele é muito top, velho. Proporoxítono demais, velho. Tá ligado? Gente, dentro do nada. Eu nem precisei mexer mais, pra vocês terem ideia, mano. Tá pegando trezentão, filho. Tá com o olho. Ó. Embora. Ó o lancer. Os lancer da minha vida. Ô lancer roubadinho, hein, mano. Ó, um já foi pra vala. O lancer tá junto. Tô aqui, filho. Tô aqui. Você tá achando que eu não tô, não? Vai vendo. Ó, SLK passou um lancer, velho. Aqui não. Aqui não, rapaz. Me respeita. Me respeita que eu sou proporoxítono. Aí, zona stone. Purinha, rapaz. Aí, ó. Ó os voos culminantes. É só aqui que você vê esses voos culminantes, velho. Mano. Eu, ó mano, eu não sei como é que os caras não tentaram se espelhar em mais um jogo parecido com isso aqui, velho. Sério mesmo. O jogo é muito top, velho. Os caras tinham que fazer uma versão 2020 aí, mano. Dei um morte um ano, hein. E vocês acham, já pensou? Nossa senhora. Vou jogar de novo, né, velho. Porque é a vida. Aquela versão top com outros blacklist. Outros carros, entendeu? Coisa nova. E vai, bola. Essa curvinha aqui, ela é sinistra, mano. Mas dá pra fazer, você viu? Eu faço essas curvas bonitas demais, mano. Quem é esses carinha pra pegar esse KN aqui, mano? Quem é? Vem então. Quem que veio? É o Lancer, pai. É o Lancer mesmo. Deve jeito. Chega aí então, do Lancer. Chega aí, do Lancer. Chega aí. Quero ver se fazer mais curva aqui, ó. Vem lá. Ah, o que que foi isso aí, velho? O que que foi isso aí? Vou dar mole pra Lancer. Não, não, hein. Maluco. Vou dar mole, não, hein. Vamos, mais um gol. Mais um gol. Três. Três voltas, mais um gol, né, mano? Toma, que é de graça, rapaz. Vambora. Vou passar por aqui que eu vou fazer uma parada doida. Aí, ó. Passei a 180 e poucos. A última vez que eu passei a duas. Olha, mano, como é que é esse K&N. Esse K&N. Que K&N, velho? É Caimã, porra. K&N. É igual 350Z. Eu falo 370. Na hora que eu falo 350, eu sou meio perturbado com esses nomes aí, mano. Caimã, 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 Caimã. Beleza? Caimã e tamo junto. Olha o Caimãzão aí, só cortando. Aê, ó. Mais um, mano, pra vala. Não precisamos tunar o carro. Você tem noção do que é isso? Nós não precisamos tunar, velho. E aí, como vai? Não tô de boa, mano. Tô as pampas. Vamos lá, fazer mais uma. Nossa, esse daqui é de... Esse aqui é de radar. Vamos no de radar. De radar, vocês estão ligados? Porque eu sempre reinicio, velho. Não sei por que eu tenho problema. Eita, tem um outro Porsche ali. Mano, agora vai. Pela quarta vez em seguida, eu estou tentando fazer essa corrida. E, mano, tem dois aqui que não tá deixando eu ganhar. As duas Mercedes. O Porschezinho ali tá até de boa comigo, velho. Mas as duas Mercedes ali é chata. Uma fica batendo em você e a outra leva não sei quantos mil km por hora, tá ligado? Mas eu vou tentar, mano. Eu vou tentar. Pela segunda, terceira vez, quarta vez, eu vou tentar, mano. Eu vou sair daqui com esse bagulho aqui. 247. Faz melhor, então. Faz melhor. Vamos lá, mano. Vamos continuar. Continua do mesmo jeito. Não esquenta a cabeça com esse povo, não. Isso. Faz ele bater. Isso aí. Rebenta com a vida dele. Aí. Bota mais um aqui agora. 259. Agora eu quero ver vocês pegarem a Bandfilodum na zunha. Vamos embora, mano. É agora. É agora. É só manter a calma. É só manter a ideia. Manter a ideia. 236. Tô nessa, porra. Tô nessa. Só manter a ideia. Só manter a ideia. Vamos embora. Tô sentindo que dá nóis, porra. Vamos lá. Calculo o que sabe. 251. Aí, agora eu pego e mato. Não, nós. 194, pô. Não é possível que eu vou perder ainda, mano. Só se você chegar... Só se você for o DeLore andando de volta pro futuro, seu filho do mazunha. Não é possível. Se ele for o DeLore andando, tá ligado? Toma. Pô. Ajuda eu aí, caramba. Não tem jeito mais, não, hein. Já tava ficando. Era doido aqui já. Eu falei, pô. Não tô valendo em nada, não, hein. Beleza, mano. Falta ainda mais um mata-mata e uma sprint que eu vou fazer aqui. Vamos pra cima da mulher agora, galera. Espero muito que vocês gostem. Uma sprint e uma aceleração. Mano, aceleração eu não sou bom, hein. Mas vamos lá. Vamos tentar. A sprint eu acho que eu dou conta. Meu carro é melhor do que o dela. Tenho quase certeza. E aí, Zé? Olha. Vai pra adeia de mim, ué. Chega aí. Dizela que chegou. Dizela que chegou. Vamos embora. Vamos ver se o carro é estudo mesmo. Vou na manha. Vou na manha. Na hora que eu ver que eu tô ficando pra trás aí, eu já tô ficando pra trás aí. Pra falar a verdade. Na hora que eu ver que eu estiver ficando mais pra trás ainda. Vou chegar mais pertinho dela, né, mano. Porque vai que acontece alguma zebra. Não. Não precisei, não. Nas curvas eu já pego ela. Vou botar muito melhor de um pouco do que o dela, né. Opa. Porrada de Mustang assim, hein? Aí é menor... Aí é abandono de incapaz isso aí, pô. Pode não. Ela passou por baixo. Ela passou por baixo, mas não consegue fazer curva. Aqui faz curva, nego. Não tem dessa, não. Aí, ó. Vem em mim, hein. Vem em mim. O nono, o oitavo colocado. Que até que sim. Eu vou zerar de novo o Mortal Kombat. Vem em mim. Aqui é de boa, hein, irmão. Aqui é de boa. Agora o sprint. O sprint, não. Agora a aceleração lá, o drag. Vai ser difícil, né? De boa mesmo. Não sei o que eu vou fazer, não. Quebrou os negócios pra ela ficar de boa ali, ó. Nossa, 48%, velho. Tá maluco o tamanho dessa corrida, viado. Vamos lá, então. Fazer o quê? Não posso achar que tá ganho. Não, porque essa bicha é... Ela é traiçoeira. O mais difícil até o chefão é onde a gente passou. Foi o mundo. Não, batei, não. Bateu. Tentei, tentei. Mas tá valendo, tamo tranquilo. Cento e poucos metros. É, joia minha. É, joia minha. Giles. Giles. É a joia. É, joia minha. Vamos ver se esse carro se acelera mesmo na acelerador aqui. Vai. Bota acelerador nesse troço aí. Ela tá chegando. O acelerador do carro dela é esquisito. Parece ter fim, não. O Mustang tá quantos quilômetros aí? 400? Não tem base, não. Vambora. Vou passar por lá de lá. Ih, que merda, hein. Aí eu bati do jeito que eu podia. Tô junto, mesmo. Tô junto. Bota. Não é possível que esse carro se eu não anda mais do que o meu, não. Não é possível. É impossível isso. Vambora. Eu lembro que eu não era pequenininho, mano. Eu ficava passando. Eu demorava uma semana pra passar um carro desse. Não sei se é porque a gente melhorou ou se a gente ficou mais velho. Ai, ai, ai. Ai, ai, pô. Eu não sabe. Ó. Que é isso? Ó. Quase que ela pega eu, mano. Se eu não tivesse nitro ali, você viu? Ela deu uma charlatanice ali. O Joutube, pau. Agora é que... Agora é que são elas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu vou dar... Não, 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 não. Só isso? Saiu na foto ainda. Foi só isso. Então tá bom. Beleza. Tranquilo. Nem demorou. Derrotada. Minha filha, Tidi não. Mas tá. Eu vou no meio agora. Porque toda vez que eu pego no meio, sai o documento do rival. Vou no meio. Vamos ver. Ah, sai da graça da opção. Primeiro. Não ganhei o carro dela. Tava no terceiro. Eu toda vez eu vou no terceiro. Uai, mais uma mulher, velho? Que isso? Tá virando bagunça isso aqui, hein? Case. O nome dela é aqui, velho. Mas esquecida como Case. Mercedes-Benz SLK 500. Ah, desgrama só. Vamos ver o que você tem. Mais uma foi pro saco. Vamos lá. A kamikaze. 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 Ela tem uma C500. É isso? Ó, bonitinho, velho. Bonitinho. Carrinho bacana. Não ganhei o Mustang, velho, da mulher lá, velho. Pô, que sacanagem. É, kamikaze. Próxima da nossa lista. Kamikaze. Deixe nos comentários aí. Pô, mano. Que pai, hein, velho. Que pai mesmo. Não ganhei o carro da mulher. Tava doido de querer vender ele. Fazer um dinheiro, mano. Muita sacanagem. Mas tá valendo. Rapaziada, o que vocês acharam? Deixe nos comentários. Próximo vídeo. Kamikaze. Kamikaze. Kamikaze pesada. Aqui, ó. Tem que fazer sete eventos, cara. Tem que fazer muita coisa, hein? Os sete eventos. Eu tenho que garantir os sete eventos, né? Ah, não. Aqui, ó. Sete eventos. Ah, tem dez aqui. Posso escolher? Beleza. Eu acho que no próximo vídeo eu já vou começar fazendo corrida, viu, galera? Porque é muita corrida. É, eu preciso de 161 milhão e 680 mil. Eu tô com 1 milhão e 250. Demorou? Esquenta a cabeça, não, Casey. Tamo junto. Vou pegar o C na próxima. Mano, deixe nos comentários aí o que vocês acharam. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! Falou!